bastante frio aqui em minas, Ipuyuna, terra da batata, é isso aí ó, a neblina vindo aí ó vai cobrir a casa aqui, daqui a pouco, muito bonito ô Bruno, tá frio aí em Araras? Aqui tá frio foi ontem, fez 8 graus na madrugada bastante frio aqui, mas tá gostoso, viu? Tá gostoso tá bom demais vista bonita aqui bem bonito aqui do jeito que eu gosto, frio você também, né Bruno? não falei que ia vir? daqui a pouco tá aqui já ô Dona Lúcia, como é que a senhora tá? Ô Pai Tchão, como é que a senhora tá? tem que passar uns dias aqui em minas, mãe Dona Lúcia tem que animar pra vir pra minas é isso aí Vanessa vamos vir pra minas aí aqui ó, tá vindo já ó, tá vindo já vai aí pai tá bonito é tá bonito ó ó ó ó ó ó ó ó ó A CIDADE NO BRASIL 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 Com seus filhinhos A CIDADE NO BRASIL 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 É isso aí, a natureza, né? Tem que dar comida pra isso Olha o pato A pata A pata A galinha Olha que galinha bonita Olha que galinha bonita Aqui que as galinhas dormem Uma moto Aqui é outra Aqui é outra Mais uma aqui Isso aí Olha lá Olha o pato Lá vem o pato Cu pata Cê pata Cê pata Cê pata Cê pata Não sei com Cê pata Cê pata Cê pata Cê pata Cê pata Vem cá Os colocados O nome das cachorras é turcas Duas turcas Turca Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Aqui é bem bonito Veio Pup, 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 p E aí cara, beleza? O pato está com fome É isso aí, muito doido Galo doido Outro galo Olha que pato bonito Se enganei Enganei os galos, as galinhas e os patos e as patas A turca E aí menina, você está bem? Você está bem menina? Está bem mesmo? Não vai correr hoje? Não? Ei menina Enganando as galinhas Que bela vista Essa é a casa da minha tia Creuza e do meu tio Tominho Gosto muito daqui Vamos tratar das galinhas, dos patos e dos galos Agora é festa galera Agora é festa da galinhada Agora é só alegria Vamos ver Olha lá a garganta, coitadinha. Espera aí. Você não vai lá dentro. Aonde? Olha lá. Olha que belezinha. Não é bonitinha minha gatinha? Bonita. Ela só fica aí? Ela vai lá na porta. E as outras gatas? Comi tudo. Nossa. Essa aí eu peguei na estrada. Você compra galinha, né? Tá bom. Cada galinha é bonita, olha. O Gabriel não vai pousar, né? Não? Por quê? Eu falei que você já vai para a Rita. Eu não vou ver se quiser ficar. Eu vou amanhã, mas vou voltar de tarde. Agora eu já vou, velho. Por que não vai pousar? Ligou que o bastão está aqui. Mas eu vou lá. Eu vou lá. Eu fico lá uns dias lá. Eu vou depois. Eu vou passar para o celular a gravação. Eu mando para a Bicila. Eu gravo lá com calma. Você manda para mim também aqui a foto. Eu mando. Eu mando. Aqui não deu tempo sem se mexer com o paduco, né? Mexi sim. Como é que você mexeu? Mexi. Eu vou passar no celular. Esse é o patão. Já vem o pato. Patati patacular. Tá gostoso? Tá gostoso? É muito gostoso. Não. Vamos aí. Onde você vai colocar ela? Eu vou pegar ela. Olha galera, galinzé com seus pintinhos, coisa mais fofa, olha a coisa mais fofa, olha o Rafael, a galinzé com seus pintinhos, tadinha, ela é mansinha, as galinhas ficam eu vou, mas eu volto, esses galinzé não vão matar, vão conseguir pegar, tá vendo esse pintadinho, ele é macho, vamos matar ele, mas vai matar hoje? eu não consegui pegar ele, ele precisa enxergar, só que ele não consegue, vou tentar, vou pegar no colher, agora? mas por que? é danado? é porque não posso ter muito galinzé, galinzé é a mola, ah sim é seis, gente, seis, né, é seis mesmo, é mas será que fica fechado bem aí? fica fechado, vou tomar trânsito para os galinzés, tá, e de empresa? hoje acordei cinco horas, galera, só para tomar um leitinho de vaca tirado na hora, é isso aí, minha tia Creuza, oi, esse aqui é meu amigo Bastião, vamos tirar o leitinho agora, essa aqui é a esposa do Bastião, é, vou tirar um leitinho agora vou tirar dessa aqui? para você que não sabe da onde vem o leite, tá aqui, ó vamos lá, não tá difícil é só tivesse caneta, ou se mais é que a gente é, ele tá bom por ele eu vou lancer aqui nossa forte, Creuza oi? vou lancer a mata, né? você vai tomar o ar não vai não não não, não, obrigado então não precisa buscar a caneta, né? Não, ela é frio, não é bebê. Desgramado aqui não mata quase dois feitos agora. Certo? Vai ser pra deixar ele. Vai ser pra deixar ele quase. Tem que usar a cangaia boa mesmo. Eu vou procurar, eu pus aquela grandona, eu tirei e pus nele. Aí sumiu. É o jeito de amarrar, eu vou amarrar a cangaia. Posso atirar pra você? Eu tava falando pra mãe. Eu tava falando pra mãe que... Como que lei de vaca é diferente, essa aqui e essa outra, como que dá diferença? Tá bom. Essa daqui, Iaraponga, não compara. Essas raças aí não compara. Essa aqui foi você que vendeu pra nós, né? Vendeu não. Essa vaca é da leite bom? É o boi, não é? Leite gostoso, mas eu só bebo dela. Sei. Essa é o boi mesmo. Barquinho. Barquinho. Parece que tá quietinho, nada de bom. Não começa. O que precisa a gente pôr na mão, ele é muito bruto e rasteu. Você acredita que tinha mamada é quase tudo, macho? A hora que eu cheguei aqui, você vê os peitos tão murchos. Vagavo, hein? O que é que segura? Você tirou o bape da frente? Uhum. A gente mamada é bastante, eu falei, não sei. Eu escutei bem rápido, hein? Olha como é que tira o leite, galera. Estão aprendendo aí, ó. Eu vou tirar tudo, bota. É abusar esse... Soluzão. Tá mamando de novo? Já tinha mamado. Vai tirar pra se pôr pro café, se quiser tomar aí, já tira o leite. Vai pegar a garrafa, só cogera. Você escapou por um fio antes de lá cortar bloco. Por um fio não, escapei por três fios. Hoje vai ser ele que vai vir aqui, porque não tem outra explicação. Cheio. Você vê a situação nenhuma aí, você não faz em cortar bloco. Só quem saiu, você foi a mulher que chegou lá. Que mora lá no Vandinho, você conhece ela? Sim. Inês Caixão, você conhece? Não conheço nem esse ônibus. Eu não conheço ninguém. Ele é irmão do Madeu. Ela chegou lá, né? Eu falei, Inês, você não quer ajudar na cortar bloco? Ela foi. Nossa, minha mulher trabalha, louca, correndo tudo. Pegou nós duas lá pra falar pra você. Isso, você é tudo mesmo. Você acredita que tem um chão aqui no vinho de pôr caixa? Que eu fico segurando o caixa aqui assim. Gostou, tá bom? Gostoso, né? Ah, isso sim, ó. Viu? Se eu soubesse onde é que eu tava ontem. Eu ia ligar pra você. Se não vinha, o que eu tava fazendo não podia, viu? Aqui o pessoal é bruto demais, galera. Bruto demais. Bom demais. Meu pai tava... Ele não tava bem ontem, eu dei diante de ontem. O seu pai? Aí eu com o José carreguei a milho pra levar no banheiro pra dar banho carregado. Voltou carregado pra não pôr na cadeira. E daí nós arrumei a milho lá no quarto e carreguei a milho de novo pra levar na cozinha carregado. Nossa, coitado. Ele não tá muito desanimado, hein? Ele não tá podendo não, não dá não. Daí ele levou ele pra tomar sura antes de ontem. E aí o ontem só melhorou. Depois que nós demos banho nele, daí deu uma ribadinha. Nem com a mão dele não tá comendo. Preciso pôr... Não vou nem quebrar essa dieta, negócio, não tá bom? Preciso pôr... Vou tirar um pouquinho de um aluço. Preciso pôr comida na boca dele. Já sabe. Com a cachorro, querido. Eu quero ter leite. Você é vergonha. Você já virou comender de ovo. Eu tô mais nervosa com ela Eu fiz uma mim papata ali Ela abriu o mim Pra comer Tá bom, Bastão? Tá bom? Tá bom um pouco? Não, vai sim Vocês foram ali ou não? Tá bom, Creuza? Quer experimentar o leitinho? Hoje não É da hora Hoje eu fui e ele ajudou o rapaz Tá bom, Lúcia? Tá gostoso Tem mais café? Tirar 100 café comigo Acabou de ajeitar lá Meu pai gosta também Sim Meu pai gosta também Do leitinho Tem leitarepa? Vou fazer o que? Vou campear cangai Pra você ajudar a amarrar Onde que ele passou Onde que a cangai ficou, né? Ah, vai filha É bom cangai de pitangueiro Ele arrumou a beijo Não é assim Eu arrumei a cor agora Pra mostrar Olha esse aí O pequenininho da Curitiba Nem cangai ele tem Ele não mistura Ele é uma belezinha E ele é pequenininho Não é grande Ele vai ficar bomba Tá apertado Vai ficar bomba Não é por ele não tá se fritar Por favor Gostou? Vê a farinha dele Carvelada Quer beber mais? Pode beber, né? Obrigado Fica à vontade Você também Essa é em vergonha, Marquinhos Peraí, você tá querendo me pegar? Você me arrisca Não gosta, Marquinhos? Viu quando ela tava no posto lá cruzei Ela vinha perto de mim assim É esse tanto de vermelha Pergunta uma coisa pro Bastião Bastião, você lembra quando meu pai tirava leite? Lá ali Quantos litros de leite meu pai lá tirava? Por volta de quantos litros? Eu lembro do tempo teu avô lá é em base de cinquenta litros que eu lembrava, mas eles tiravam mais É Como ele tirava mais? Direto tirava leite lá Todo dia Teu pai é o que mais tirou o leite lá por aí Meu pai é o que mais tirou? Que mais tirou Olha É verdade que tu tá falando, Bastião? É verdade que tu tá falando? É verdade É verdade É verdade, meu pai fala É mentira não Ele, ele, o Zé Ele, o Zé Isso Retirer mesmo Era o Arnesto, né Cris? O Arnesto Lembra dele, né? O Toninho do Norfo nunca foi retirer na vida Você não chegou a conhecer quando o Arnesto tirava leite lá de lá não, né? Você era criança que era menino do Norfo Quando eu casei, o Toninho do Norfo tinha um vivo, né? Quando ele largou de lá Ele era gostoso, sabe que jeito que eu fazia que eu ia lá? Eu costumei com eles lá, que lá eu tomava leite tanto que quisesse Eu levava café E às vezes é o dia que dá vontade de tirar leite desse jeito aí E tomar com farinha ou pôr açúcar na farinha E tirava o leite aí, mas era o Targubão Ficava bom, Bastião? Ah, sobrava nada? Ela não sobrava nada, né? Sobrava só a caneca Sobrava só a caneca É isso aí Se brincasse não sobrava nem pro bezerro, né? Não sobrava nem pro bezerro Não sobrava nem pro bezerro Mas eu acho que seja louco, né? Mas então, o senhor tem parente lá? Se eu não ia descer, você morre ou ia subir de cangai O senhor tem parente lá? Vai deixar o bezerro mamá, Clio? Eu não vi se ela vai descer mais O senhor tem parente lá? Tem Quem é? Quem que é? Aliciano com a Elisabeth Ah, sim Claro Mas é claro que eu conheço Eu não vi Mas vai lá, aí você passa lá em casa São eles lá e vocês que são conhecidos Sim Da família, né, Bastão? Praticamente da família, né? Teu pai, né, foi criado junto Sim E pra falar a verdade até hoje Ver como que era lá quando eles moravam embaixo, lá perto do caminho pra baixo Sim No tempo do Zé, teu tio lá, mas era bom Então, o tempo bom, né? Eu saia de noite E ia lá pra não escutar moda Olha Não existia televisão, não existia esses aparelhos E tocadiscos existia? É Só no tocadiscos Só no tocadiscos Mas o tocadiscos como é que era? Era... Manivela? Como é que era? É isso Manivela Da bom do caso, ó Colocava a agulha lá E rodava Descendo um pouco, mesmo um pouquinho É Um tempo bom, né? Obrigado É Isso aqui eu vou mostrar pro meu pai, Baciu Isso Vou mostrar pro meu pai lá Minha mãe Desceu bolado assim, Cris Pode vir Vai 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 Vê se eu marro ele na mão, Baciu Pera aí que daí a água Tá saindo Desceu nos quatro, hein? Galera, quem não tem as manhas não entra não, hein? Isso Quem não tem as manhas não entra não Isso aqui é pra quem tem a manha Você não vai mandar hoje Você tem que largar muito e ser fresco, rapaz Não adianta não, galera Quem não tem a manha Quem não tem a manha fica aí mesmo Fica aí mesmo, deixa nós aqui Mas eu que tava lá pra você Aí depois do Arthur em diante surgiu o toca-fita Toca-fita Quando você via sem vergonha Já foi os aparelhos aí que vem modernizando Despoio desse negócio do disco igual que você tava falando Aí foi mudando tudo Mas era divertido Naquela época não tinha energia, né? Não tinha energia Não tinha energia Não tinha nada Então era na manivela Viu, mas e o barulhão que teu tio fazia? É terrível Que jeito, pastor? E o barulho que teu tio fazia lá Nossa, você põe um arto-falante Quem? O Zé? É, colocava o arto-falante lá Não sei se eu tava longe Ué, até lá no pulso frisco Se quiser ver mais, eu só vou fazer ver O barulho dele aqui É um brigadinho, pastor Passa a tira Eu não vou tirar pra cima Porque a gente vai se morrer Ahn O Vastão O Rogério agora fez uma prova De que ele não tá lá com o moleque Que ele é enjoado Tá pro Cílio? Por quê? Porque o Cílio só fala com o moleque Que ele é muito enjoado Eu falei pro Cílio, para de falar isso Aí Ela falou Gabriel, você tá mimando demais Esse moleque E por cima aí é só ele Que eu tenho, eu tenho que mimar Agora o Rogério gravou ela Quando ela tinha 2 anos e 5 meses Chorava toda hora Falei pra ela Agora você vai ver Ele é pior que o moleque Ele é pequeno Tem novato Tem a prova Tem a prova de formosa do Cílio Aí ó, pra você ver O Cílio só sabia, né? Eu ia saber Falei pra ela Não vai poder falar Não adianta a gente falar dos outros Viu, mas aí ó Tem gente que não importa De que certas coisas E guardar pra lembranças Aí você ter essa ideia Sim É, mas ele foi lá em casa E ela só chorava E eu falava pra ela Como é que você chama? Eu não escondia Eu falava tal Eu gosto de guardar as coisas E ela chorando Eu faço e guardo Depois de uns 20 e poucos anos Eu não mostro pra pessoa Viu, eu quero ir lá na casa do Zé Wahoy Que eu te ver bem sossegado Eu vou agradar ainda Pra mostrar pra mim Só pra mim ver de novo as coisas Da época lá Ver se tá guardadinho Eu não gosto de mostrar Não, pra mim eu tenho certeza Se eu conversar com ele mesmo Sim, tem que conversar Bom, só que ninguém interessa mais No que tem nada Então, se tivesse interesse Se vinte mil Acho que os outros Já não tinham passado a bola Não 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 Quer mais? Porque os aparelhos antigos Olha que diferente Ele tem Ele tem Não tenho certeza Tá tudo guardadinho certinho O vinho ele tem O vinho O disco O vinho ele tem Tem bastante Meio cheio Pode encher o vinho dele Tá bom Tá bom Se quiser Se quiser O que é que eu tenho Não O pano de leite que estava aí ainda escondeu, viu o Yamine lá que está escondendo, mesmo tirando com a mão, você tira, aí a senhora está dizendo para mamar, porque o desgramento não quer pegar para mamar, a gente pega a barda né? A gente tem, com ela ela pega um pouquinho e larga, vai larga de novo. Aí galera, quem não tem as mães, nunca não. Daí eu tirei o resto do leite dela, sobrou, estava deixando sobrar lá, daí o Elia foi mexer e ela falou que tinha dado problema no peito da vaca, lá estava inchado, daí eu falei para ele não é, é o leite que a vaca jogou. Olha lá, matou no pintinho, me dá uma coisinha, eu vim. Olha lá, olha lá, o povo do Arminha que mata. Toma dela. Tem o múbico dela, Cris, não. Desabula. Desce que porta, eu matou no pintinho. Vim. Vai, galera, você pega ele aí. Vai entrar ali, o vento. A galinha estava comendo o pintinho da galinzeia, galera. Olha só. Júliação. Olha, não está querendo galinzeia, esse aqui matou. Aqui não dá para ver que é... Tem que fazer um rizeiro. Não tem que traer ela no varando, coitadinho, porque foi júliação. A galinha fazia um serviço desse aí, você precisa saber que ela nunca mais já faz. Vai para a panela. Vai para a panela. Vai para a panela. Galera, vocês não viram, mas a galinha estava comendo o pintinho da galinzeia, galera. Brincadeira. O Bastão falou que lá na casa dele não faz isso, não. Se fizer, vai para a panela. É o que tem que fazer. É, está certo. Agora vai deixar fazer belezinha. Bastão, você quer beber? Tem leite. Não, obrigado, meu ator. Quer beber? Bebe. Não faz luxo. Não, já tirou o ladrão, falei para a Lúcia. Não, mas aqui tem, Bastão. Você vai tomar sozinho para tomar. Viu? Não. Não quer não. Pode tomar, rapaz. Aqui está dando um bar down. O meu irmão já está resolvido para tirar. Aqui também, aqui. Toma aí. Ela é sem vergonha que você tem tanto de leite. Tira de você, senão vai acabar a escorrer. Aqui, aqui ele toma até acabar o leite da vaca. Para não sobrar para o bezerro. Só um pouquinho só mesmo, pai. Tá bom, valeu. Não. Você aproveita, porque não é amanhã que você não mora com leite. Você não vai querer mais mesmo? Não, eu já ouvi duas vezes. É. Agora eu já não vou para segundo. Tá certo. Tem que tomar. A gente tem que tomar. Se a gente gosta, a gente tem que tomar mesmo. Isso. Viu, Rogério? Você estava falando para mim, mas... Nós vamos fazer um combinado ali com a Cruz e o familiar que estiver sossegado. Ainda vamos combinar para mim. Vai sim. Nossa, será um prazer recebê-los lá. Aí quem sabe eles arranjam um para tirar o leite para eles aqui. Daí ele vai para a Nefaia. Sim, vai sim. Posa lá em casa. Posa lá em casa. Posa lá em casa. Chão, posa lá em casa. Faz tempo que eu... São dois para tirar mesmo? Eu não lembro mais a última vez que eu estive lá em Arara, mas faz muitos anos. Então... Eu tenho vontade de ir lá sim. Vai sim. Vai sim. A hora que der, nós... Vai sim. Faz uma lotação aí. Vamos parar lá. Vai sim. Aí avisa antes para eu preparar as coisas. Isso. Não, mas se precisar, nós prepara alguma coisa aqui e já vai. Sim, vai sim. Já vai daqui para lá. Sim. Bota lá em casa que é muito pequena para ele. Ô Creuza, quebra o gai, né? Para uma dia não varar a morada. Essa aqui é muito ruim, né? Olha. E essa daí depois... Galera, para quem não sabe o que é isso, isso é uma cangaia para colocar no bezerro. Mostra para mim, Creuza. Olha lá. Isso é uma cangaia, galera. Que bom na cangaia. Para colocar no pescoço do bezerro. Não é meu, não. Viu? Fala assim, é para pôr no pescoço da Creuza. Não, não é no pescoço da Creuza, não. Que isso. Essa cangaia está muito ruim, Bota. Ô Creuza, vai emarraco. Olha. Não, olha aqui a cordinha. Essa aqui é muito ruim, né? As cangaias estão nem tão tortas. Essa cordinha aqui. Não, mas essa aqui, viu Creuza? Não. Essa cangaia eu sei que cortou. Está guardada aqui. Eu achei ele aí. Essa aqui é melhor do que a outra. Essa aqui? É. Não muito, mas eu vou arranjar uma coisa. Eu acho que você arrumou aqui. Eu guardei isso aqui. Vou arrumar uma boa para desabuzar o bizarro. Galera, para quem não sabe, eu sou do estado de São Paulo. Eu nasci em Alaras. Mas eu praticamente sou aqui de Minas. Praticamente sou mineiro. Gosto muito da roça. Esse aí vai ficar muito calmo mesmo. Então, muito. Você arrasta aí para todo lado. Eu deixei aquele roço para poder pegar aí. Vou fazer um quebra-gás só aqui. Esses dias eu deixei ela para beber leite. A luz contou para você. A hora que eu deixei a porteira de trancada. E veio aqui uma armadura que eu liguei lá e já era. Era uma chuva aí nada. Agora vocês vão ver como é que é colocar uma cangaia no bezerro. Você arrasta o seu laço de estorvante ou não? Estorvante. Ele não vai mandar não. 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 Não é nois mesmo. Ele e a mãe dele é sem vergonha. A mãe dele também fica escondendo leite. Pedro. Eu vou fazer diferente aqui. Porque eu suponho. E aí se ver. Já vocês vão ver. A cangaia na bezerra. Eu vou ver o buraquinho que ele passou. Eu achei ali. A cangaia na bezerra. Eu vou pegar a cangaia na bezerra. Eu vou pegar a cangaia na bezerra. Está vendo cerca de palco. Dá um tanto de vó que ele veio escapar. A bezerra tu é manso? Manso. Não. Então se brincar isso aqui não é filho do boi mesmo. Por que saiu o burro desse jeito? Eu sou até manso. Ainda mais lá junto com a vaca. Você pode empurrar ela. Pode mexer com ela. É meio ciente de cosca. Esse aqui já é cosquinha. E zangou o umbigo dela. Mas e olha você vê. O focinho dele é diferente. Se você brincar ele não vai ser filho de boi do Sérgio. Ele é diferente. Às vezes ele é filho de boi do Sérgio. Os boi do Sérgio que é muito bruto. Esse aqui vai ser o tolo bandido futuramente. Esse vai ser o tolo bandido. Olha o tolo bandido futuramente. Fiz injeção. Fiz injeção. Fiz injeção. Fiz em pé forte. Você também é sem vergonha barco. Você pensa que fica infeliz se esconder o leite. Mas você passa o olho que é limado também. Você quer levar o leite? O que é isso?